Oi gente, tudo bem? Boa noite pra todo mundo que tá aqui nessa live, que vai entrar e pra vocês também que vão assistir essa live no futuro. Então, quero desejar aí umas boas-vindas pra vocês e essa semana, gente, é semana, olha, semana de festa aqui no nosso ministério. A gente tá com bexiga porque nós estamos lançando aqui, olha, o nosso livro, Meu Mundo de Ponta Cabeça. Esse livro conta um pouquinho sobre a nossa história na Índia. Então, eu e o Paulo, nós fazemos parte do ministério, não é? Fingerprint. E nós estivemos por um tempo lá na Índia em um orfanato. E esse livro aqui tem histórias, assim, maravilhosas. Algumas delas, não é? O livro todo tá cheio de QR Code pra quem? Pra geração alfa, não é? Pra turminha que tá aí na sua casa, pra sua família. Então, essa semana é uma semana de festa mesmo, a gente tá muito feliz. E todos os dias nós estamos fazendo lives especiais com pessoas especiais que estão aqui comemorando com a gente, que acreditam no nosso ministério, que gostam da gente, que a gente gosta deles também, da família. E hoje nós estamos com o pastor Michelson Borges. Eu vou chamá-lo agora, ele já entrou aqui e a gente vai começar a conversar, porque o tempo passa tão rápido que a gente não pode perder. Então, já tô convidada pra gente conversar um pouquinho sobre essa festa aqui dessa semana, tá bom, gente? Oi, oi! Tudo bem, pastor? Olá, Valéria, tudo bem? Que alegria estar nessa semana de festa aqui com você. Tudo joia! Deixa eu acertar aqui o som, a imagem, tá tudo bem? Tá me ouvindo bem, pastor? Perfeitamente. Então, tá bom. Muito obrigada. A gente que agradece bastante, não é? Você de estar aqui com a gente nessa semana maravilhosa de festa. E a gente tá comemorando aí o nosso livro, Meu Mundo de Ponta Cabeça. E aí! Muito bom, já ganhou, né? O meu tem um detalhe aqui especial, quer ver? Olha aí. Sim, foi especial mesmo. Foi especial. Eu e o Paulo fizemos questão, não é? De autografar, de deixar um recado pra sua família, que é especial pra nós também. E a gente, eu vou contar, então, uma historinha, não é? Como todos os dias aí dessa semana, eu gosto de contar alguma coisa da Índia, só um spoilerzinho do livro. E a gente, eu vou contar uma história, e aí a gente começa a conversar um pouco sobre adoração em família hoje. E sabe o que aconteceu um dia lá, pastor? Na Índia, né? Então, vou contar só uma partezinha. Nós estávamos andando, eu e o Paulo, lá nas ruas, então nós morávamos a duas horas de Calcutá. Nós estávamos bem nas vilas, num orfanato, como eu falei. E nós estávamos andando com duas das meninas do orfanato. E, de repente, um cara, um senhor, ele abaixou e começou a beijar o pé do Paulo. E ele beijava, fazia assim, não é? E colocava a mão dele no pé do Paulo e começava a falar várias coisas. Nós não entendíamos, né? Então, a língua no lugar onde nós estávamos era o Bengole. E aí a gente ficou assim, sem saber o que estava acontecendo. E aí ele fez a mesma coisa e colocou na testa do Paulo. E aí o Paulo falou para as meninas que estavam com a gente. Meninas, o que ele está falando? O que ele está, né? O que está acontecendo aqui? A gente, assim, bem quietinho. E aí as meninas, não, Sr. Paulo. Então, elas chamavam o Paulo de Sr. Paulo e eu de Miss Valéria. Não, Sr. Paulo, fica tranquilo. Ele está te adorando. Ai, gente, como? Não, ele está te adorando. Ele está muito feliz hoje. Ele está falando o seguinte, que hoje ele encontrou o pai do Deus da igreja católica. E ele está muito feliz. E você, assim, praticamente fez ele ganhar o dia. Aí o Paulo, não, fala para ele que eu não sou nenhum Deus. Para ele parar com isso. E as meninas, não, deixa ele terminar a adoração, senão ele vai ficar bravo. Aí o senhor terminou ali e tal e foi embora. E a gente ficou, não é, sem entender aquilo. Mas eu até brinquei com o Paulo, né, pastor? Eu falei, amor, olha só as pessoas, não é? Já perceberam que você é um Deus grego, né? De tão lindo que você é, né? Ele está aqui só olhando para mim. Mas brincadeiras à parte, não é? Realmente a Índia é um país de muitos deuses. São mais de 330 milhões de deuses. Então eles acreditam, muitos deles, que tudo o que presta serviço para a gente. Objetos inanimados, como um relógio. Se um relógio, ele é bom para você, para a sua vida, ele merece a sua adoração. Animais, enfim, são 330 milhões. E queria, não é, te agradecer muito de coração, Michelson, que você está aqui com a gente para comemorar aí essa semana especial. E já posso começar com alguma pergunta? Se você queria comentar alguma coisa do livro, você está lendo, não é? Sua família está lendo o livro. E aí, o que você está achando? Eu terminei hoje, Valéria. Olha, fiquei impressionado. Sim, fiquei impressionado. É um livro recheado de histórias muito curiosas, né? Não dá, não pode mostrar, né? Assim, dá uma... Pode, vamos mudar. Vamos, vamos. Ele é todo ilustrado, né? Tem fotos aqui de ponta a ponta, fotos de lá mesmo, né? Sim. Da experiência que vocês viveram. E eu consegui sentir aqui na leitura, quer dizer, a gente não tem nem como imaginar como deve ter sido a despedida de vocês, né? Mas eu fiquei imaginando, tentando imaginar, assim, como vocês se apegaram àquelas crianças, passaram tanto tempo com eles e no dia a dia, trocando experiências, aprendendo e ensinando, né? Então, a volta ao Brasil deve ter sido realmente complicada, mas você já me disse, né? Que vocês mantêm contato com eles. Algumas crianças já são adolescentes, já cresceram e, ainda assim, os têm como pai e mãe. Então, é um livro carregado de emoção. Eu fiquei, assim, bastante impressionado com as histórias e tem, assim, muitas... Envolve muitas emoções. Você tem senso de humor, você tem ali algo que toca realmente o coração, porque você vê uma doação, vocês se doando, né? Aquelas crianças. Então, é um livro muito emocionante. Meu mundo de ponta cabeça, né? Uma incrível aventura bem longe de casa. E é bem isso mesmo, uma aventura missionária recheada de emoção e de cultura. Aprendi muita coisa também sobre a Índia ali, interessante. Eu recomendo agora de carteirinha, porque conheço a história. Que bom, que bom que você gostou, então, das histórias. São algumas, né? São algumas, porque são, realmente, muitas histórias que aconteceram lá e, realmente, até hoje nós falamos com as crianças de madrugada, não é? Porque agora nós estamos a 10 horas, 10 ou 11 horas, não é? De fuso horário. Então, às vezes, o celular toca 3 e meia da manhã, né? 2 da manhã. Aí a gente olha, assim, ah, são as crianças. Então, é algo, realmente, muito especial. Mudou, mudou os nossos valores. Mudou a nossa forma de enxergar muitas coisas na vida. E o livro tem esse nome, pastor, meu mundo de ponta cabeça, porque, pra nós, eles são muito diferentes. A cultura deles é muito diferente. Uma cultura, gente, é meio, de ponta cabeça, isso. Não faz sentido. Como pode essa história de castas? Então, existe, sim. Como pode os pais escolherem, ninguém escolhe o outro pra casar? Então, pelo menos, no lugar onde nós estávamos. Valéria, tem um detalhe interessante que eu vi ali, né? Você fala assim, não faz sentido, né? Mas o inverso também é verdade, né? Pra eles, muita coisa do que nós fazemos não faz sentido, né? E eu lembro de uma situação em que o Paulo estava ali almoçando com as crianças e eles comem com a mão, né? Com a mão direita. Eu não vou dizer porque eles não comem com a mão esquerda, eu vou deixar você ler no livro pra descobrir. Mas com a mão direita, eles comem. E aí, o Paulo, né? Querendo, talvez, né? Que eles comessem com colher, ele falou assim, né? Você vai queimar a boca, né? Comendo assim, e tem que ver se tá quente. Aí o garoto olhou pra ele assim, você é que vai queimar a boca, né? Comendo com colher. Porque vocês pegam direto a comida e já levam a boca. A gente testa primeiro com a mão pra ver se tá quente, né? Então, olha só, né? Como a gente, às vezes, quer ensinar e tem que aprender algumas coisas, né? Não, é fantástico. E é exatamente isso. Porque pra nós não faz sentido. E pra eles também não faz sentido. Pra eles, o nosso mundo também tá de ponta cabeça. Eles ficavam assim, um casal que nós ficamos muito próximos deles lá no orfanato. Eles também eram professores. E eles ficavam assim, sem acreditar que o Paulo me escolheu pra casar. Como assim? Foi você que escolheu ela pra casar? Aí o Paulo, sim. Mas você escolheu ele pra casar? É. Que que não fazia sentido pra eles também? Então, é fantástico mesmo. É realmente fantástico. Então, eu também indico esse livro pra as famílias lerem. Qual é a editora mesmo, Valéria? CPB. CPB. Casa Publicadora Brasileira. Conhece? Conheço. Conheço bem. CPB.com.br. Frete grátis, hein? Olha lá. Meu mundo de ponta cabeça. Recomendo. Ah, Valéria, mais um detalhe, né? Você falou aí que os filhos acordam às três da manhã, vocês, né? Eu tenho três filhos. Muitas vezes fui acordado de madrugada. Então, vão se acostumando. Né? Porque vocês têm dezenas de filhos adotivos aí, digamos assim, né? Filhos do coração. E é assim que funciona. A gente é acordado de madrugada mesmo. Normal, não é? Lá, pastor, era bem interessante porque normalmente, até hoje a gente não sabe se era uma cultura do orfanato. A gente acha que era uma cultura do orfanato. Mas a gente vai na casa de alguém, então você bate, né? Bate na porta, não é? Eles não. Eles faziam um barulho. Então, eles faziam um... Nock, nock. No livro tem. Olha, gente, era esse nock, nock das seis da manhã até a hora da gente colocá-los na cama pra dormir. E era nock, nock, miss Valéria. Nock, nock, Sir Paulo. O dia inteiro. O dia inteiro. Em lugar de bater, eles faziam o som, né? Faziam o som. Era uma topeia em inglês. Era uma topeia. Nock. Exato. Enfim, é um livro realmente que, pra nós, pra mim, pro Paulo, que escrevemos o livro, foi, assim, um presente de Deus. Em especial, esse livro ser publicado pela Casa Publicadora Brasileira. E também, não é? No próximo ano, vai ser o livro oficial dos aventureiros. Então, pra quem tá aqui com a gente, vai nos assistir. O que que é isso, aventureiro? Então, nós temos os escoteiros, não é? Que são os esbravadores. Olha aí, ó. E esse livro vai ser pros aventureiros, que é como se fossem os lobinhos. Então, são crianças menores nesse ministério. Vai ser livro, gente. Livro oficial de leitura. Então, a gente tá muito feliz por esse presente, assim. E a ideia é que as famílias sejam inspiradas com missão no coração, gente. Missão no coração. Uma família, pastor. Semana passada, nós entregamos um presente pra eles, né? O livro. E aí, a mãe mandou um print da tela, uma foto, de uma página, que tem uma pergunta, assim. Por que você não faz uma viagem missionária em família? E ela, Valéria, eu quero isso. Eu quero isso pra os meus filhos. Eu quero fazer isso pra minha família. Ensina aí pra gente como é que faz, como que ajuda pra gente fazer uma viagem missionária. Então, a gente tem também, dentro do nosso ministério, um programa chamado Reforma em Família. E dentro desse programa, Reforma em Família, as famílias estão todo o tempo com a gente, durante 10 semanas, em algumas mentorias, fazendo o quê? Entendendo como fazer uma reforma, como ser missionários, como ajudar os filhos. E quem quiser, ó, tô aqui no celular, entra lá, ó, lá na bio, não é, do meu perfil. Saiba mais. Saiba mais. Então, a gente tá o tempo inteiro realmente querendo inspirar as famílias nessa história de missão que tem a ver com a adoração. E eu já posso começar a perguntar, então, pastor? Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vai começar os testes. Imagina. Eu gosto muito de assistir as suas lives, porque... E fazer live também com você, porque a gente se sente tão à vontade, como se a gente estivesse conversando na sala da nossa casa. E eu sinto que as pessoas sentem isso também da sua parte, assim. É tudo tão espontâneo e tão espiritual e profundo ao mesmo tempo, que louvado seja Deus, assim, pela sua vida, pela vida da sua família. De coração, né? Vocês sabem disso. Amém. E vamos lá. Então, assim, primeira pergunta que tem aqui, pergunta A. Pergunta número 1. Pastor, lá na Índia tem muitos deuses, realmente. Nós andávamos e tinham os postes de deuses em todos os lugares. Todos os lugares. No chão, no teto, nas casas. Muitos templos. Então, 80% da população é hinduísta. E, assim, por quê? Por que o homem busca tantos deuses e mais do que buscar? Por que ele adora tantos deuses? Se a gente vai na Bíblia, né? Eu tô... Nós temos as historinhas das crianças e a gente tá aí falando sobre os reis, sobre os profetas, e tem aquela parte lá. E o fulano fez o que agradava ao Senhor. Fulano fez o que desagradava ao Senhor. Porque eles colocavam vários postos de ídolos. Por que o homem faz isso, pastor? Qual que é? Isso, na verdade, revela a carência do coração humano. E mostra que o ser humano foi criado mesmo pra adorar. Foi criado pra buscar o transcendente. Ele não se contenta com a realidade pura e simples, materialista, né? Lá na Índia, eles têm esses múltiplos deuses, né? Eu já ouvi até alguém brincar dizendo que lá existe um deus pra cada pessoa, né? Um pouco menos, né? Porque lá tem bilhões de habitantes e são 300 mil deuses, como você disse. Mas é muito deus, né? E na sociedade dita secularizada, não quer dizer que não haja deuses também, né? Nós temos aí os deuses da mídia, os deuses super-heróis das telas. Tem até um livro aqui na minha biblioteca de um autor que não é cristão. Christopher Knowles. O título é Os Novos Deuses, alguma coisa assim. Em inglês, acho que é Deuses de Spandex, que é aquela roupa colada, né? Que os super-heróis usam, né? Colã, maiô, sei lá o quê. Então, são os novos deuses pra uma cultura secularizada. As pessoas estão adorando também, talvez não se percebam, não se dêem conta disso. Há o deus dinheiro, há o deus aparência. Como? Carro. Carro, enfim. Coisas. Academia. Tudo isso, tudo isso. Tem até um livro também muito bom, que eu tava lendo tempos atrás aí, Ilusões Políticas, em que o autor David Coises diz que até ideologias podem ser deuses. Quando você coloca isso acima de Deus, acima da Bíblia, acima da família. Qualquer coisa pode ser doatrada por um coração que não está pleno de Deus, do Deus verdadeiro. Quando o Deus verdadeiro, ele chega, ele preenche a nossa vida, todos os espacinhos da nossa vida, você não sente mais essa carência de querer adorar alguma coisa, algum ídolo, alguma coisa inexistente, né? Animais, como no Egito e na Índia também há uma certa adoração, né? A vaca ali, né? Então, quando a gente fala sobre esse assunto, automaticamente eu me reporto a Atos 17, né? Quando o apóstolo Paulo visitou Atenas. Também uma cultura pagã, embora fosse assim tão ilustrada em termos de filosofia, eram igualmente dotras, né? Carentes de alguma coisa transcendente. Todo ser humano é assim. É aquele chavãozinho que a gente ouve falar, né? Clichê, né? Deus nos criou com um vazio no coração, do tamanho dele. Só que é a realidade, embora pareça um clichê, é a realidade. Qualquer coisa que não seja Deus, não vai ocupar esse vazio. Aí os deuses vão sendo multiplicados, né? Na cultura grega ali, onde Paulo estava, Heródoto, né? Tido como um dos criadores, se não o criador da maior parte do panteão, lá do Olimpo, né? Aí você tem que ter Deus, o Deus da velocidade, o Deus dos mares, o Deus dos infernos, o Deus dos relâmpagos, a deusa da caça, a deusa disso e daquilo. Eles fragmentam características, algumas das quais são do próprio Deus da Bíblia, que reúne tudo de bom, né? E transferem para esses deuses características humanas, porque eles são criados pelos seres humanos. Quando você compara o Deus da Bíblia com esses deuses, não tem nada a ver com o que o Deus da Bíblia é o que cria o ser humano. Ele tem padrões e valores muito mais elevados, né? Não é um Deus que fica lá do Monte Olimpo, olhando as pessoas para puni-las com um raio na nuca, na testa, nas costas, né? Não é esse Deus. No entanto, quando Paulo chega ali, ele foi muito sábio, né? Ele viu ali, entre vários altares com várias estátuas, ele viu um altar vazio. Eles eram tão cuidadosos que chegaram até a erigir um altar para um Deus desconhecido. Vai que a gente esqueceu de algum, né? Então, vamos colocar um Deus desconhecido e aí qualquer um se encaixa aqui. E Paulo, então, chega lá dizendo, olha, é esse Deus aqui que eu quero pregar para vocês. É desse Deus que eu quero falar. E ele começa, então, sabiamente, usando o elemento da cultura. Imagino que vocês, na Índia, tiverem usado muita coisa assim na cultura para fazer pontes, né? Para pregar o Evangelho. E Paulo faz a mesma coisa. Então, resumindo, às vezes eu me estendo demais aqui. Você vai me cortando aí, Valéria. Resumindo, essa multiplicidade de deuses, literais ou não, ela revela realmente um desejo de transcendência. E as pessoas, enquanto não se encontrarem com o Deus verdadeiro, e um dia, quer saber, até posso contar um pouco da minha experiência com isso, enquanto não se encontrarem com o Deus verdadeiro, elas estarão numa busca frenética por toda a vida. E tentarão preencher isso com coisas, com, enfim, tudo que a gente já citou aqui, né? Ou mesmo com deuses que não são deuses, né? Sim. Enfim, é isso aí. A vaca, não é, pastor? Como você colocou aí, lá na Índia é realmente algo muito forte. Então, se você... Gente, nós estivemos lá, ficamos lá, moramos lá, não é? E a gente via. A gente estava, de repente, no tuk-tuk, que é quem lê o livro vai ver lá o carrinho, o tuk-tuk, como é que funciona. E mais que isso, porque o livro tem QR Code. Então, a QR Code, gente, é para a turminha aí na sua casa. Família, é para a geração alfa. Primeira coisa que as crianças fazem, os adolescentes, já vai lá no QR Code com o celular direto. Então, você vê o livro Criando Vida, realmente, as imagens, os vídeos. E se você está no tuk-tuk, lá no carrinho, e tem uma vaca no meio da rua, seitada, eles vão desviar. Eles vão desviar. Porque a vaca realmente é adorada lá, não só a vaca, como muitas outras coisas. E eu achei muito interessante o que você colocou, pastor, sobre esses fragmentos do poder do verdadeiro Deus, que são distribuídos para outros deuses que não são os verdadeiros. Lá, as crianças, elas passam, os pais, eles passam aquela, como que chama? Lápis de olho, sabe? Lápis de olho, assim, nos olhos das crianças. E nos deles também. E um dia a gente perguntou, por que as crianças usam? Não as crianças do orfanato, mas outras crianças usam esse lápis no olho. E aí eles falaram, ah, eles colocam para proteger. Então, o Deus, que protege os olhos, diz, não é, para passar esse lápis no olho. E você me fez lembrar de um livro. Então, eu gosto muito de ler. Olha esse livro aqui. Chama O Fator Melchizedek. Esse livro é muito bom e fala sobre essas questões também de deuses. E, inclusive, começa, né? O primeiro capítulo começa sobre Paulo, lá em Atenas. Mas, enfim, a gente está aqui falando de adoração, no geral. Teve até uma pessoa que colocou aqui, eu achei bem interessante, que colocou assim, que a adoração ao corpo, hoje também está super em alta. Então, é... É verdade. Galera, eu dei um detalhe interessante também. Você mostrou aí o Fator Melchizedek. E eu lembrei de um outro livro que eu tenho aqui em casa também, que é o Faith of Our Fathers, que é de um chinês, um cristão chinês. E ele faz uma... Eu não sei como é a história das religiões na Índia. Parece que a tradição aponta que Tomé teria até ido à Índia para pregar o Evangelho lá no passado, né? Mas parece que... Não sei se alguma coisa de cristianismo foi preservada na cultura indiana. Mas na chinesa tem. Isso é interessante. Porque antes do confucionismo, antes da religião que hoje predomina lá, e muito antes, claro, do Partido Comunista, né? Havia uma religião monoteísta na Índia. E o deus que eles adoravam era chamado Shanti. E o Shanti, ele remete ao El Shaddai. Tem uma raiz aí linguística bem interessante. E vários desses ideogramas chineses trazem traços de histórias bíblicas. Se eu não me engano, a palavra... Bom, eu vou errar aqui facilmente, porque eu não lembro dos detalhes. Mas, por exemplo, você consegue rastrear nesses ideogramas as palavras como Adão, Noé, Arca. Noé, Arca. Então, é muito interessante perceber esses vestígios da religião verdadeira. Alguns chamam de tradição adâmica, porque vem lá do Éden, de Adão, né? Que foram preservados nas culturas. Claro que nós cremos que depois Deus usa o povo judeu, Abraão e dali pra frente, os profetas, pra preservar a verdadeira religião. E aí, no resto do mundo, infelizmente, as coisas vão se... vão degrigolando, né? No Egito, já adoravam seres, assim, quimeras, né? Adoravam mestras de homem com animal. Em outras culturas, adoravam deus elefante, cabeça elefante, astros, né? Então, à medida que as populações vão se afastando, digamos assim, do epicentro lá, no caso, depois do dilúvio, né? Onde Noé desceu com a Arca, o ponto de dispersão pra nós, então, é na Ásia, à medida que isso vai acontecendo, essa dispersão, os povos vão se envolvendo com idolatria, com ideias pagãs, ocultismo, e assim a coisa vai complicando. E o povo de Deus tem a missão, e vocês mostraram isso, né? Vocês foram um pedacinho desse povo de Deus, que é levar de volta essa luz. Com toda a humildade, né? Porque ninguém tá aqui pra querer destruir culturas, né? Aquilo que há de bom nas culturas deve, pode ser preservado, mas as pessoas têm o direito de saber, como nós sabemos, que há um Deus verdadeiro, que há um Criador que antecede essas culturas, é eterno, todo poderoso, criou o universo. Curiosamente, nessas culturas, assim, a maior parte delas, eu acho que todas, o universo antecede Deus, os deuses, isso é curioso, né? E o Deus da Bíblia é totalmente diferente, é um Deus que antecede a matéria, o universo. Então, só por exemplo, que o Deus dos hebreus era totalmente diferente, além de ser uma cultura, uma religião monoteísta, era uma religião que colocava Deus antes de todas as coisas, um Deus eterno. Verdade. Eu gosto muito, quando a Bíblia fala, o Deus dos exércitos, não é? Dá aquela impressão, assim, de um Deus poderoso mesmo, um Deus que é o nosso Deus. E, assim, a gente acredita, pastor, que a família, ela é, de uma certa forma, não é o núcleo da sociedade. Então, o que nós aprendemos, nós, em famílias funcionais, é claro, nós levamos isso para a sociedade, dentro da cultura da própria família. E, para quem está aqui com a gente, então, pessoal, seja bem-vindo, quem está entrando, quem vai assistir a gente no futuro, não é? Nós somos aqui, somos do Ministério chamado Fingerprint, e o pastor Michelson Borges é um, não é? É um dos nossos padrinhos, assim, de Ministério, que acredita, que apoia. e nós temos um programa que dura dez semanas para as famílias. Cada semana tem um tópico especial, só que a primeira semana, pastor, você sabe, é Deus, é adoração, é o culto familiar, é o culto pessoal. Então, eu falo muito isso para as famílias, é no temor do Senhor que está o princípio da sabedoria. Muitas famílias vêm nos procurar porque é um programa muito prático, é rotina, organizar regras, valores, consequências, como ter um estilo de vida saudável, muito prático. Mas começa com a base, que é a adoração em família, que é o culto familiar. E eu lembro que uma das nossas conversas em uma live anterior, eu comentei sobre isso, a APEC, Associação Pró-Infância, fez uma pesquisa aqui no Brasil, e eles chegaram a uma conclusão muito triste, que de cada 100 famílias, gente, só 6 fazem culto familiar. Famílias cristãs. E assim, pastor, como é que é essa história de adoração em família, no culto familiar? Então, a gente sabe que a família precisa se preparar, nós precisamos nos preparar agora para os finais dos tempos. E é importante ou é relevante assim o sentido? Não é tão importante o culto familiar. Pode acontecer ou não pode acontecer? Ele é vital, na verdade. E já que falamos lá das religiões antigas, da raiz da religião que vai desembocar no cristianismo, e começa com a religião judaica, com Abraão, nós temos o exemplo do pai Abraão. Por onde ele passava, ele construía altares. E uma das ordens que Deus deu para Abraão foi justamente de ordenar a sua família, a sua casa, ser ali o sacerdote do lar. Infelizmente, há muitas pessoas hoje querendo abrir mão da sua missão, da sua responsabilidade. Há muitos homens que não querem mais ser o sacerdote, não querem mais ter essa honra, esse dever sagrado. Quando falta o pai, obviamente que a mãe, ela tem esse papel aí também. A mãe é uma figura importantíssima diante dos filhos. Enfim, o que um pai e uma mãe podem dar de melhor para os filhos é o amor com o que se amam e o Deus que eles adoram. Isso é transmitido. E o culto familiar é o melhor espaço, o melhor momento para passar esse legado para os filhos. A Bíblia diz, em Provérbios 22, que nós temos que ensinar a criança no caminho que deve andar. Não é ensinar o caminho, dizendo, está lá o caminho e vai. Está lá. Com a sorte. Exatamente. Se vire. Não. Ensina a criança no caminho. Vá com ela. Então, outro texto que diz assim, até a palavra é meio antiga, traduzida para o português como inculcarás. Inculcarás a palavra. Ensina, deitado, sentado, andando pelo caminho. Inculcar é colocar na cuca. Internalizar, interiorizar a palavra na mente, na vida das crianças. E o melhor momento para fazer isso, sem dúvida, é o culto. o culto na igreja, a celebração na igreja é importante, claro, mas se não houver um culto em família, não vai ser um culto de fim de semana que vai resolver aquilo que ficou faltando. Então, é coisa simples. Se são filhos pequenos, 10 minutos, 15 minutos por dia, ler um texto apropriado para as crianças, cantar uma música ali também para elas. À medida que vão crescendo, você vai adaptando o culto. Aqui em casa, a gente tem o momento de leitura e o culto. Então, a gente tem sempre um livro, sempre estamos vendo um livro de cunho mais ritual em família, leitura em família. Porque também são legados você ensinar os filhos a ter o gosto pela leitura. E hoje, eu fico muito feliz ao irmos a um shopping, por exemplo, o primeiro lugar que eles querem ir é a livraria. Então, eu já fico com certeza. Já sei que eu vou ter que desembolsar um dinheirinho para comprar alguma coisa ali. Mas é melhor comprar ali alguma coisa do que comprar um hambúrguer ou coisa parecida. Então, momento de leitura e o momento do culto, que é isso aí. Você orar, conversar com Deus, fazer uma leitura da Bíblia, Bíblia infantil, se for uma criança pequena. Enfim, é ali que você vai colocar seus filhos em contato com o Criador que você já adora. Para que esse culto seja efetivo, os pais têm que ter uma vida devocional, claro. Porque as crianças são muito perceptivas. Elas vão saber se a coisa é... Aliás, quem não busca a Deus não vai nem fazer o culto, não vai nem sentir necessidade disso. Mas as crianças percebem quando isso é genuíno ou não. Então, elas vão aprender muito mais das suas atitudes, o seu exemplo, do que das palavras, necessariamente. Vá orar, mas você não ora. Vá ler, você não lê. Então, não é efetivo. Não faz sentido. Então, ali na família, a gente está reproduzindo aquilo que Abraão fazia no passado, que outros fizeram no passado. era o altar da família mesmo. Reunir os filhos, estar com o cônjuge, que não tem filhos, obviamente faz um culto com a esposa, com o esposo. Quem está debaixo daquele teto, né? Ter esse momento de intimidade com Deus. Isso é muito importante mesmo. fundamental. O pessoal está escrevendo aqui que realmente não é importante. É fundamental. E eu concordo 100%. Muitas palavras. A minha esposa escreveu um artigo anos atrás sobre o culto familiar pela revista Adventista. E o título era Janela para o Céu. E a gente entende que é isso mesmo. Cada culto que você faz, você abre uma janela para o céu. E aponta os filhos assim, olha, é pra lá que a gente vai. Essa é a realidade maravilhosa que nos aguarda. Pessoas que são criadas com esse contato com Deus, com a Bíblia, não vão sentir o vazio da corpolatria, da egolatria, da idolatria, da ideologia. Ideolatria, né? Não vai sentir carência pra preencher com qualquer coisa, ideia ou pessoa. Ela vai estar plena porque Jesus promete no Evangelho nos dar vida em abundância. Isso é vida em abundância. Amém. Todo dia, não é, pastor? Porque muitas famílias, como você colocou, acham que tudo bem. E um dia da semana, ah, eu vou lá, vou pra escola sabatina, ou eu vou pro catecismo, levo meus filhos, ou pra escola dominical, e tá ótimo. Eu sempre falo isso pras famílias que estão com a gente no programa. Gente, nós não comemos uma vez por semana. A gente come todo dia e mais de uma vez por dia. Isso aqui é o pão da vida. Pão da vida. E o pão a gente come todo dia mesmo, uma porção por dia. Então, assim, as famílias que estão aqui com a gente, nos assistindo, que vão nos assistir, gente, se você não tá fazendo o culto, o seu culto pessoal, então, o que o pastor acabou de falar, começa comigo. Começa comigo. Eu como mãe, eu como pai, não é, eu como responsável da turminha que tá lá na minha casa. e faça um esforço pra isso. Valéria, eu não consigo. Puxa, Valéria, e aí vem, eu coloquei hoje no meu Instagram quais eram os maiores problemas que as famílias têm com culto familiar. E várias pessoas estão me falando, faixa etária, da ABO, né, olha Valéria, quando começa o culto familiar, tudo acontece. Briga, celular que toca, não é, às vezes eu brigo com o meu cônjuge e realmente é por aí, mas a gente tem que ter persistência, persistência e saber realmente organizar um culto adequado pras faixas etárias. Então, quem participa do nosso programa, a base tá lá, culto, e a gente ajuda até culto pra bebê. Aí tem as famílias que falam, culto pra bebê? Eu vou fazer culto com o meu bebê? Sim, vai fazer culto com o seu bebê. Mas é que eu tenho bebê uma criança de 10 anos e um adolescente. O que que eu faço? Vamos organizar então na prática? E dá certo e é realmente uma grande bênção. Porque não é importante, é fundamental. O culto diário, culto diário familiar. Tem até, um parênteses aqui, pastor, eu falo que tem o culto do reset também, né, é a noite. Então, é a noite quando o pai, a mãe vai lá no pezinho da cama, né, e dá aquele reset assim. E aí? O que que foi? Qual foi o seu ponto alto do dia? Qual foi o seu ponto baixo do dia? Ah, pai, mãe, foi isso e tal. Falou, e aí faz uma oração com aquela conversinha de 10 minutos. Porque muitas vezes a oração do culto, porque como é todo dia, é aquela oração, Senhor Jesus, obrigado, amém. Eu falo que a oração pão na chapa, né? Então, quando tem uma conversa, um diálogo, um culto, sabe, diferente, criativo, até a oração, ela é diferente. Então, isso é bem importante. E aí... Quando as crianças aqui em casa eram crianças pequenas, né, eu criei uma caixinha do culto. Era uma caixa, tipo uma maleta de papelão, eu decorei, tudo bonitinho ali, aí a gente abria, tinha um bonequinho para cada familiar. E aí eles faziam rodízio, cada dia a gente pegava um bonequinho e aquele ali ia ser o diretor do culto. Então, aí um filho ia fazer a oração, né, ou quando elas até, às vezes elas compunham músicas e a gente deixa, cantem, por favor, e vinha qualquer coisa assim interessante, né. Então, ter essa interatividade, né, aí tinha um caderninho pequeno dentro da caixinha de oração, que era para pedidos de oração e respostas às orações. e a minha esposa anotava tudo direitinho ali, né. Então, são coisas assim que tornam esse momento diferente, cada um pode usar a sua criatividade, né. Tem o culto do pôr do sol também, para receber o sábado cada semana, também deve ser um momento, aí é um culto master plus, né, assim, né. Você já tem o culto semanal, dia de semana é mais corrido, mas aí quando chega o shabat, ali o sábado, né, deve ser um culto até melhor, assim, mais celebrado. É uma celebração mais bonita, né. É, a gente, a gente encoraja muito as famílias com ideias, pastor, como essa que você, que você colocou aqui, ideias muito simples, a gente fala, olha, nosso ministério, a gente quer trabalhar com as famílias, com soluções simples, para o que eles acham que é complicado. Então, muitas vezes, as famílias acham, puxa, não dá certo o meu culto. Eu não tenho, ontem, nós fizemos uma live com a doutora Ueli, da Dancine, a gente falou sobre a segunda semana nesse programa, são dez semanas, sobre cuidar de mim, não é? E hoje a gente está falando aqui sobre a importância do culto familiar. Amanhã, com a Darleide, nós vamos falar sobre o discipulado. E assim, nós precisamos entender como é importante esse culto e essas ideias, tão simples, às vezes. E a gente coloca, assim, como você acabou de falar, pastor. Teve uma família uma vez que falou, Valéria, eu não aguento mais, porque só eu que chamo as crianças para o culto. Só eu que chamo. Aí eu fico como chata e as crianças vão para o culto parecendo que vão para um enterro, para um velório. Então, quando a gente tem uma caixinha como essa, quando a gente tem, eu falo sobre ser líder, então, tem que trocar. cada semana alguém é o líder do culto. Tudo pode mudar. Mesa aposta, ministério de mesa aposta, gente, para celebrar o sábado, sabe, que está chegando. Enfim, então, são muitas ideias, muitas ideias. De novo, quem quiser saber, está aqui no link da minha bio, só clica aqui. Quero saber mais, quero saber mais sobre isso. E assim, pastor, a gente está falando de adoração e quem te segue, quem é do nosso ministério e não segue o pastor Michelson Borges, segue agora, agora. Porque ele fala de tudo, né, pastor? Você fala de tudo, assim, cada semana é uma coisa diferente, mas realmente você tem levantado uma bandeira muito forte sobre o criacionismo já há muitos anos, sobre as questões do preparo agora das famílias para os finais dos tempos. E assim, como é que esse preparo, pastor, tem a ver com o culto, com essa adoração? E o que a adoração tem a ver com os finais dos tempos? Valera, eu vou ler um texto aqui do Apocalipse, já que é final dos tempos, vamos ler o livro que fala do final dos tempos, que é o Apocalipse. Apocalipse, capítulo 14, inclusive é a mensagem mais necessária para esse momento, tanto que ela é chamada de verdade presente. Noé tinha a sua verdade presente, era o dilúvio. Elias também teve uma verdade presente naquele tempo que era a reforma de Israel. João Batista tinha a verdade presente de que Jesus estava para vir a primeira vez como Messias. E hoje nós temos uma verdade presente que, claro que não esquece de nenhuma dessas aí, mas é uma ênfase para o nosso tempo. E Apocalipse, capítulo 14, 6, eu vou ler só os versos 6 e 7, na verdade, 6 ao 12, é o que a gente chama de as três mensagens angélicas, ou a mensagem dos três anjos, são anjos simbólicos, eles representam um povo que está pregando essa mensagem. E diz assim, verso 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Veja que nessa proclamação final aqui, tanto é que em seguida a gente vê aqui, não, pouco antes, a gente vê aqui os remidos no céu e João está dizendo assim, olha, o que os remidos que estão no céu agora pregaram enquanto estavam na terra é essa mensagem aqui, que antecedeu a volta de Jesus. Então, ela começa com temei a Deus e dali glória. Temor é respeito, é reverência, é o nosso rei, então nós o respeitamos. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso remete também ao sábado, porque essa frase encontra dinheiro no capítulo 28 a 11, porque agora é o sábado, porque em seis dias fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Fontes das águas não, tem tudo que neles há. Fontes das águas é outra referência, João faz um monte de referências, a gente chama de intertextualidades, com textos do Antigo Testamento. Fontes das águas tem a ver com dilúvio, então o profeta quer chamar a atenção da gente para a distinção que houve no passado e que vai haver no futuro também. Nós temos que nos preparar para isso. Então há uma proclamação final para a adoração verdadeira, contra a adoração falsa que o diabo está lançando neste mundo. Já falamos um pouquinho sobre isso aqui, né? Idolatrias, culto a coisas e pessoas, enfim. E há também poderes desmascarados no apocalipse, como a besta e o anticristo, não dá tempo de falar sobre isso agora, mas enfim, o âmago do conflito é a adoração. E nesse texto a gente vê, então, que há uma conclamação, um apelo, um convite de Deus para que as pessoas adorem o Deus verdadeiro, o Deus que criou o universo, porque se o sábado está envolvido, é o memorial da criação, então é o Deus que criou o universo, não o Deus que foi criado por seres humanos, não são estátuas, não são ídolos, não são ideias, é um Deus real, todo poderoso, criador. E eu entendo, mais uma vez, voltando à questão do culto familiar, que é ali que nós vamos lançar essas bases, né? Vamos apresentar aos filhos, apresentar a nós mesmos, todos os dias, lendo a palavra, o Deus verdadeiro, o Deus criador. E não há como nos prepararmos para esses eventos finais que você mencionou, Valeria, se nós não estivermos realmente firmados na palavra. A Bíblia Sagrada é o guia, é a bússola, é o orientador, é a lâmpada para os nossos pés no mundo escuro. se nós não lermos a Bíblia, e o culto sem Bíblia não é culto também, né? É o culto a Deus, e Deus fala pela Bíblia. Nós falamos a Ele pela oração e Ele nos fala pela Bíblia. Então, se não houver leitura da Bíblia, estudo da Bíblia, nós não estaremos fazendo culto e tampouco nos preparando para a volta de Jesus, para os eventos finais. A Bíblia, ela mostra os sinais verdadeiros, o diabo tenta colocar cortinas de fumaça, distrações nesse caminho aí. Verdade. E assim, a Bíblia, eu falo muito isso no programa, junto com as famílias, que a Bíblia, ela deve ser uma experiência, não é, pastor? Ela deve ser muito mais do que um livro. Além de ser o livro mais importante da família, o seu livro mais importante de cabeceira, como você colocou, os pais, o exemplo começa com a gente dentro de casa. Então, a Bíblia, ela deve ser uma experiência de vida para as crianças, uma experiência real. Então, quando o seu filho chega em casa e fala, mãe, me bateram na escola. E aí, o seu sangue sobe, não é? O quê? Te bateram na escola? Sabe? Que verso da Bíblia que vem na sua mente? Nenhum. Ou alguns assim de grande ira, não é? Mas como você pode relacionar a vida prática dos seus filhos com as experiências da Bíblia? Então, a gente acredita, não é, em pilares importantes. A Bíblia como fonte da verdade, a natureza, a sala de aula interativa, as lições práticas da nossa vida e um trabalho útil que é importante. E isso aí é no culto, não é, pastor? É o culto que vai dar a liga disso daí no dia a dia das famílias, preparando as famílias para o que vem pela frente, que são grandes batalhas. Isso, só um detalhe, Valeria, eu acho que o meu áudio está um pouco alto aí com você e está dando um eco, acho que é isso, talvez. Se você puder abaixar um pouco a minha voz aí, não sei se é isso que eu consigo ouvir no retorno aqui a minha voz. Mas assim... É uma baixada. Espero que melhore. Para mim está ok, está normal. Vamos ver agora. Tá, espero que melhore. Diminuiu. Tá bom. O que você falou assim, de colocar a Bíblia na realidade, diária da família, é uma coisa muito importante. Eu escrevi um livro que, na verdade, é um livro que mexeu comigo escrevendo, que é A Chegada do Adventismo ao Brasil, também pela CPB, mesma editora que imprimiu o seu livro de ponta cabeça, o meu mundo de ponta cabeça. Um dos personagens descritos ali, que é um pioneiro da Igreja Adventista no Brasil, é o Adolfo Hort, eu conversei com a netinha dele, ela já é falecida, mas eu a entrevistei, entre muitos outros que eu entrevistei, para escrever o livro. E ela me contava coisas interessantes. Ele que não era Adventista, ele era materano, ele queria destruir a Igreja Adventista lá, isso é 1900, começo do século passado. E aí ele acabou se convertendo, é uma história muito bonita, também não vou dar spoiler, deixa o pessoal ler no livro, né? Mas uma coisa interessante... Tem que ler o livro. Isso. Mas uma coisa interessante é que a netinha falava assim, o avô dela, o Adolfo Hort, em tudo o que ele podia, ele colocava a Bíblia. Então, por exemplo, ele gostava de esconder a boneca da menina dentro de casa. Aí ele fazia brincadeira com ela, vamos encontrar a boneca, vamos procurar a boneca? E aquela coisa, né? Tá quente, tá frio, né? E aí quando encontrava a boneca, ele fazia uma festa com ela, pegava no colo e falava assim, minha netinha, a Bíblia é que nem essa brincadeira. Nós temos que procurar os tesouros escondidos e quando a gente encontra é uma maravilha, é uma festa. Outra ocasião, ele estava lá fazendo uns reparos no telhado e aí ele pediu para a netinha trazer uma caneca com água para ele e ela teria que subir a escada. Aí ele falou assim, vem aqui, netinha, traga para mim a água. Claro que o pai estava por perto e cuidou dela subindo a escada. E ela foi subindo devagarzinho, ele falou, você está com medo? Estou, vovô. Mas não precisa ter medo não, vá, venha cá, traga a caneca para mim. E o pai dela ainda ia amparando, né? Aí quando ela entrava na caneca, ele falou para ela assim, netinha, a nossa ida para o céu é que nem essa escada aqui. Às vezes, teremos medo pelo caminho. Às vezes, olhar para baixo será assustador, mas se você fixar os olhos em Jesus e subir com coragem, com fé, um dia você chega até o topo da escada. Então, era bonito de ver o que essa netinha contou, cada coisa bonita, como o avô relacionava as situações do dia a dia com a Bíblia. E como você falou, se os pais não leem a Bíblia, não têm uma experiência com a Bíblia, como eles vão conseguir introduzir a Bíblia no dia a dia? Como ela vai ser um guia, uma diretriz, uma baliza para eles... Filho, olha, lembra quando José fez tal coisa? Lembra quando Moisés, quando Jesus? Então, assim, ter na ponta da língua essas lições. E isso só pode fazer aquele que tem familiaridade com a Bíblia, realmente. Ninguém dá o que não tem, não é, pastor? Então, começa com a gente mesmo. No nosso culto pessoal, no nosso momento de intimidade com Deus. Eu falo, tem um material que a gente entrega para as famílias também, é bem interessante. Então, toda semana as famílias participam ou sempre online, não é, ou em grupo ou em mentorias individuais e tem um material chamado Reparando Brechas. Fantástico, fantástico. E tem histórias, tem brincadeiras, inclusive eu achei que esse vovô aí ia fazer a brincadeira da ovelha perdida. da bráquima perdida. Então, fazer essas brincadeiras no culto familiar faz toda a diferença. Caça o tesouro, por aí vai, tanta coisa. Criatividade, criatividade. E quem dá a criatividade para a gente é o nosso Deus criador, não é? Eu brinco com as famílias que, você já contou a história para o seu filho sobre quem foi o primeiro astronauta do mundo. Está lá na Bíblia. Aí, o primeiro astronauta do mundo está na Bíblia? Ah, Moisés. Não, não foi Moisés. E o cara que foi teletransportado? O cara que foi teletransportado? Foi. E uma noite no cemitério, já contou essa história? Aí, você faz assim, e o gigante de seis dedos? Então, são essas, fora, fora, não é? Então, as mulheres que estão aqui, imagina, gente, passar um ano no salão de beleza, né? Então, todas essas histórias estão na Bíblia. Histórias de heróis, de princesas, histórias de aventuras. E a gente precisa viver isso antes na nossa vida para a gente poder viver com a nossa família em adoração. A Bíblia é tão rica em histórias, só que essas histórias contêm lições, não são histórias puros simples, como algumas aí, né? Elas contêm lições, contêm verdades espirituais, contêm esses tesouros. O diabo sabe que ela é tão rica e importante que ele criou as fábulas, né? Criou mitos que são histórias concorrentes. E muita gente sabe, talvez, o nome de todos os vingadores, mas não sabe o nome dos apóstolos, né? Ou então, sabe a escalação toda de um time, mas não sabe o nome dos filhos de José, dos filhos de Jacó. Então, assim, claro, não estou dizendo que você tem que decorar tudo da Bíblia, mas isso quer dizer familiaridade. Familiaridade. O que ocupa mais tempo dos seus pensamentos, né? Com quem você passa mais tempo? Então, isso é algo para pensar, né? O diabo, ele sempre vai tentar desviar o foco da Palavra de Deus, porque ele sabe porque ele sabe que onde há uma Bíblia, até deixa eu... Essa minha aqui já está na hora de trocar também, já está toda gastadinha aqui, né? Onde há uma Bíblia assim, usada, há uma pessoa novinha, em folha, espiritualmente vibrante. Onde há uma Bíblia em frangalhos, há uma pessoa que não está em frangalhos, que está forte. Então, vamos nos familiarizar. Todo dia, lê um pouquinho. Vou pegar minha Bíblia aqui, acho que minha Bíblia está aqui pertinho de mim. Deixa eu pegar minha Bíblia, porque eu gosto de mostrar minha Bíblia também, porque a minha Bíblia tem, assim, várias histórias. Acho que está ali dentro da... Aqui dentro da... Deixa eu ver. Olha, a minha Bíblia, pastor. A medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai trocando e vai passando as coisas que anotou naquela para a outra. É um processo também de crescimento, de aprendizado, de releitura. Eu procuro fazer o ano bíblico em Bíblias diferentes também. Então, são coisas que a gente faz para ter mais contato com a Bíblia e se surpreender cada vez que a lê. Eu também tenho algumas Bíblias, mas essa daqui é a que eu estou usando agora. Eu tenho essa aqui com V, o Paulo tem uma com P. A gente ganhou, tem toda uma história aqui. Mas, dentro da minha Bíblia, eu tenho esses selinhos, assim, que eu coloco, olha, selinhos, sabe? Pérolas, que eu vou colocando, ela tem, tem assim, as cores, conforme eu estudo, e ela é trilingue. Então, tem aqui, português, inglês, espanhol. o que as crianças mais gostam que eu conto as histórias, a história da minha Bíblia, eu falo assim para elas, e a minha Bíblia tem cheiro. Tem cheiro? Sua Bíblia, Tia Valéria? Tem. E eu tenho, pastor, eu tenho perfume para a minha Bíblia. Então, eu sou uma pessoa muito sinestésica, não é? E eu acredito, não é? Eu falo muito isso para as famílias que fazem parte do programa, que a gente precisa criar memórias sinestésicas em família. E memórias sinestésicas, memórias emocionais, tem a ver com o tempo, com a energia, não é? Que a gente dispõe nesse processo. E eu tenho o meu cheirinho, não é? Da Bíblia. E aí eu dou uma borrifada, e aí as crianças no final do culto, ou no programa, eles querem cheirar, e é um cheirinho assim, meio de maçã com canela. E um dia, uma das mães mandou uma mensagem para mim, eu tinha feito o culto para as famílias, e contei a história da minha Bíblia, e ela falou assim, Valéria, primeira coisa que as minhas meninas fizeram quando chegarem em casa, mamãe, a gente quer passar perfume na nossa Bíblia. A gente quer uma Bíblia perfumada. E aí ela falou, eu achei tão especial, porque a Bíblia precisa ser realmente uma experiência de adoração, não é, pastor? Uma experiência de adoração. Bom, para finalizar aqui a nossa live, é tão bom conversar, a gente podia ficar aqui há muito tempo, mas a gente tem que finalizar. E a gente sabe, pastor, que você conhece o nosso programa, não é? Esse programa aí chamado Reforma em Família, famílias que estão vivendo momentos muito difíceis, e que querem ajuda, não é? Querem uma ajuda externa. E não há problema nenhum nisso. Ao contrário, a Bíblia fala, não é? Que nós precisamos ajudar uns aos outros, e apoiar uns aos outros. E assim, dentro desse processo de Reforma em Família, o que você teria a dizer como uma mensagem especial para as famílias que estão aqui com a gente, as famílias que vão nos assistir, em relação à adoração e à reforma, não é? Dentro desse programa, dentro do que a gente propõe. Tantas coisas poderíamos falar, né, para as famílias, tem tanto conteúdo na Bíblia riquíssimo sobre isso, né? Mas eu gosto sempre de refletir sobre a família de Jesus, né? Ele teve um pai adotivo que era um homem muito nobre, que protegia, que guardava, que esteve disposto, inclusive, a assumir uma culpa que ele não tinha, né? Quando a Maria, ela aparece grávida, ele não entendeu bem a situação antes de o anjo revelar, ele quis até deixá-la e ir embora, o que caracterizaria que ele talvez tinha sido culpado, né? Então, era um homem nobre, um homem de Deus. Então, eu desejo para os pais que sejam como José, alguém nobre, alguém que se preocupa, alguém que estaria disposto a dar a vida pela família. E quem está disposto a morrer, também está disposto a viver, né? Não basta só dizer morreria por você, mas você vive também por aquela pessoa, né? Então, muito fácil dizer o extremo, né? Mas e o dia a dia? Mães que sejam como Maria. Maria, ela foi a professora de Jesus, a primeira professora. Veja que coisa interessante, né? O criador do universo se fez um menino e aprendeu aos pés de uma mulher. E Maria, ela dedicava tempo para Jesus. A gente sabe que ela, a família tinha o rolo, os rolos da Bíblia em casa. E os rolos da Bíblia naquele tempo eram caríssimos. José e Maria eram um casal de pessoas humildes. Ele era carpinteiro, não era rico. E eu fico comparando assim com os nossos tempos, né? Talvez eles tivessem aberto mão de um carro do ano, de imóveis de última linha, para ter a Bíblia em casa. Então, qual o esforço que temos feito para ter a palavra de Deus conosco, né? Então, Maria, ela tinha ali os rolos, sabia ler, fez com que Jesus aprendesse a ler também. Tanto é que, quando ele era garotinho, foi ao templo, né? Discutir com os sábios. Quer dizer que ele foi muito bem educado. E o Espírito Santo também estava ali junto, obviamente, né? Maria, que as mães sejam como ela, dedicadas. E que dão o sim para Deus quando são chamadas, né? Ela respondeu sim para Deus. E que os filhos sejam como Jesus, né? Que possam crescer em estatura, graça, diante de Deus e dos homens, sabedoria, né? Que eles possam ter esse Jesus como reflexo, todos nós, né? Que a nossa família seja uma bênção, seja um pedacinho do céu aqui na Terra, porque é isso que Deus deseja para ela. Amém, amém. Muito obrigada, pastor Michelson, por toda essa mensagem que você passou aqui para as famílias, um pedacinho do céu aqui na Terra. Muitas famílias que nos procuram, pastor, não acreditam mais nisso. Procuram tanto a mim como o Paulo, e falam assim, Valéria, Paulo, eu estou procurando vocês, mas porque me disseram, porque conversaram, porque eu assisti uma live, mas eu não acredito mais em família feliz. E aí nós falamos, olha, nós não acreditamos em família perfeita. Não existe aqui na Terra, antes da restauração, não tem família perfeita, mas existe sim família feliz, quando nós obedecemos a Deus, quando nós fazemos a vontade do nosso grande Criador, e colocamos em prática realmente o que ele tem para a vida das nossas famílias. então eu quero terminar aqui agradecendo a sua presença, agradecendo a presença de todo mundo aqui, a quem vai nos assistir também, e deixando, não é, um agradecimento especial aí, olha, nosso livro, meu mundo, de ponta cabeça, então que você possa ler esse livro, se inspirar, não é, às vezes o pessoal vai tirar foto, faz isso mesmo, como é que é isso? Então, é de ponta cabeça mesmo. se você está sentindo que a sua família está de ponta cabeça em relação ao que você tem certeza sobre o propósito de Deus, entre em contato com a gente, nós temos um programa chamado Reforma em Família, são 10 semanas, que pode ser um divisor de águas na vida da sua família, entra lá, olha, aqui no meu Instagram, não é, vai lá no meu perfil e coloca, clica lá e você vai saber mais, aqueles que não tem muita facilidade, talvez com o Instagram, pode entrar em contato com a gente pelo telefone também, ok, 12979997275799. Enfim, dá para conversar com a gente, mandar sinal de fumaça, pombo correio, perguntar ao pastor Michel, como é que eu falo com a Valéria e o Paulo, não é, então, o importante é você. Oi? Pode passar o contato? Pode, pode sim, a gente autoriza. Gente, muito obrigada, então, olha, nos procurem, não é, se você quer mudar, se você quer melhorar, já está bom, pode ficar melhor, está ruim, então, dá para melhorar, porque a adoração, ela é algo muito importante, não é nem importante, não é fundamental, para as nossas vidas. pastor, muito obrigada, obrigada mesmo, de coração, depois do final de semana que você teve, não é? Gente, olha, olha que, para conseguir essa live aqui, foi, porque a agenda dele, não é fácil, mas como ele é o nosso padrinho, então, não tem como negar, né, pastor? Não dá para dizer não. Não dá para dizer não. Muito obrigada. Obrigada de coração. que Deus continue abençoando grandemente o ministério de vocês, Paulo, Valéria, vocês têm sido uma bênção para muitas pessoas, não só na Índia, Estados Unidos, como também aqui no Brasil, que continuem tendo muita saúde e disposição para servir ao Criador. Amém. Pode encerrar com uma oração, pastor, essa nossa live? Vamos orar, então. Amado Deus, Eterno Pai, nosso Criador, muito obrigado, Senhor, porque nós temos esse presente maravilhoso que é a Tua Palavra, que é o nosso guia, nossa lâmpada, possamos nos familiarizar com ela cada vez mais e também fazer dela a luz dentro de nossos lares. Abençoa, Senhor, as famílias, as pessoas que estão nos assistindo e vão assistir depois da gravação, abençoa a família delas e a nossa também. Amém. Que nós possamos sentir a Tua presença do nosso lado, nos orientando, nos dando sabedoria. Continua abençoando o Ministério Fingerprint, os esforços, os planos, os projetos do Paulo e da Valéria, que eles continuem alcançando muitas pessoas para Ti, Senhor. E abençoe esse livro também, O Meu Mundo de Ponta Cabeça, que foi recém lançado pela Casa Publicadora Brasileira, que ele seja uma bênção na vida de muitas pessoas também, quem sabe inspirando muitas pessoas à missão, longe ou perto, mais a missão de falar do Teu amor, de demonstrar o Teu amor às pessoas que nos rodeiam. Dá-nos a Tua paz, um restante de semana feliz e abençoada. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor. Pessoal, até amanhã. Continua. A festa continua amanhã às nove horas da manhã com a Darley de Alves. Um grande abraço. Tchau, pastor. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.